Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Grilion Vicioso, e esta é mais uma Grilion Recipe. Eu provavelmente vou tentar me programar pra lançar esses vídeos nas quartas-feiras, como eu lanço os de Cavaleiros do Zodíaco nas segundas. Se eu falhar alguma semana, é porque ou eu não tenho um deck pra mostrar, ou eu não tenho replays o suficiente pra fazer um vídeo. Enfim, vamos começar. Monarcas! Eu amo Monarcas! Eu só vim conhecer o deck depois que os Frog Monarchs já vinham perdendo força, e eu nunca realmente gostei daquela versão do deck. Um dos primeiros decks que eu peguei pra jogar quando eu comecei a me envolver melhor no jogo foi um Macro Monarch, e desde então eu estive esperando que esses monstros ganhassem algum reconhecimento no cenário competitivo. Quando os novos suportes apareceram e os Mega Monarchs vieram junto, a esperança acabou voltando, mas no final as pessoas que jogavam com Monarchs continuavam a ignorar esses suportes e continuavam a jogar majoritariamente com a Engine Frog. Até o bendito Structure Deck R ser lançado. Ah, céus! Dois dias depois da atualização do Proc incluiu as novas cartas de Monarca, as pessoas que colocavam No Extra ou No Pendulum nas salas já estavam colocando No Monarchs. Enfim, eu fiz esse deck imediatamente. E olhando em retrospecto, esse deck ainda tá muito cru, eu posso deixar ele muito melhor. Eu não fui modificando o deck enquanto eu duelava, porque ele rodou tão bem que eu não vi necessidade. Então esse deck não é tão bem formulado quanto poderia, mas ele ainda funciona. Então pode servir de base pra quem quer experimentar as novas Monarchs e criar a própria receita. Então vamos lá, tem duas coisas que eu quero dizer antes de sair falando carta por carta. Primeiro, todos os nível 8 aqui, que geralmente pedem dois tributos pra invocar, podem ser invocados com um único tributo se você tributar um monstro que já foi invocado por tributo antes. E segundo, quando eu falar uma carta Monarca, eu tô falando das Spells e Traps que tem Monarca no nome. Os monstros Monarca não contam como cartas Monarca. Monarca é um arquétipo que engloba só as Spells e Traps, beleza? Então, começando com três Idols de Heaven Monarch. Quando ela é invocada, você manda duas cartas Monarca do seu deck pro cemitério e invoca um Monarca especialmente direto do deck. E na fase final desse turno, você pega esse Monarca e volta pra mão. O Monarca invocado por invocação especial não ativa o efeito dele, a não ser que você invoque Curais ou Delg, mas eles são ruins. Mas enfim, o Monarca não ativa o efeito, mas ele volta pra sua mão pra você poder invocá-la por tributo e aí ativa o efeito. E além disso, a Aether pode ser invocada durante a fase principal do seu oponente. Ou seja, ela vem com o efeito embutido da Escalation of the Monarchs. E quando ela faz isso, você pode ativar o efeito dela e trazer mais um Monarca do seu deck. Eu não sei bem porque boa parte das pessoas não usa ela, mas enfim, eu gosto. Seguindo com três Erebus de Netherworld Monarch. Ele é basicamente um Raiza sobre esteroides. Quando ele é invocado, você manda duas cartas Monarca do seu deck pro cemitério e mistura uma carta do campo, da mão ou do cemitério do oponente de volta no deck. Não é como Trichula não, uma de cada não. É uma carta só. Se fosse uma de cada, esse bicho seria uma das cartas mais estúpidas já criadas. E esse efeito não faz alvo, o que é sempre uma delícia. E além disso, ele funciona como um Monster Reincarnation quando está no cemitério. Quando ele está lá, na fase principal de qualquer duelista, você pode descartar uma carta Monarca pra pegar ele ou qualquer outro Monarca do seu cemitério e adicionar à sua mão. Maravilhoso. Completando os bosses, três Kaios de Mega Monarch. Mega Kaios, quando é invocado, permite que você escolha uma carta no campo. Essa carta é banida e seu oponente sofre mil de dano. E se essa carta for um Monstro de Trevas, todas as cópias dessa carta que seu oponente tenha são banidas também. Dá mão, deck, extra deck e cemitério. E se você invocar o Mega Kaios tributando um Monstro de Trevas, você pode alvejar duas cartas ao invés de uma só. Não é difícil tributar um Monstro de Trevas nesse deck. O próprio Mega Kaios, o Kaios original, o Erebus e o Eidus são todos Monstros de Trevas. E caso seu oponente tenha Monstro de Trevas, você pode usar com o Monarch Stormfort também. Muito bom. Agora os Monarcas de um tributo só. Eu uso cinco deles aqui e só depois eu percebi que não é necessário dedicar tanto espaço do deck pra usar esses carinhas aqui. Não é tão difícil conseguir dois tributos nesse deck pra deixar ele focado nos Mega Monarchs. E uma vez que um deles consiga entrar em campo e não saia, você pode continuar tributando os Monarcas pra invocar os outros. Mas enfim. Um Mobius pra tirar a Back Row do campo. Três Kaios, porque ele é o melhor dos Monarcas de nível 6. E um Ryza, porque ele é o segundo melhor. Erebus e Mega Kaios fazem o serviço que esses três fazem e até melhor do que eles, inclusive. Mas em alguns raros momentos, você não tem recurso pra invocar um Mega Monarca. E aí esses carinhas podem servir pra alguma coisa. Mas eu ainda acho que são superfluos. E agora os Vassalos. Eu achei legal quando os Vassalos originais foram criados, mas no final das contas eles acabaram não sendo tão eficientes assim. Agora, esses carinhas aqui são os caras. Eu vou falar primeiro desse aqui. Três Ideas de Heaven Knight. Quando esse carinha é invocado, você pode invocar um Vassalo do seu deck que não seja outra cópia dele. E quando ele é enviado pro cemitério, você pode pegar de volta uma carta Monarca que esteja banida de volta pra sua mão. Quando você invoca esse carinha, você vai querer invocar esse outro carinha aqui do deck. Três Eidos de Netherworld Knight. Quando ele ser invocado, você pode ativar o efeito dele. E aí você vai ter uma invocação normal extra nesse turno, desde que seja uma invocação tributo. E quando ele tá no cemitério, você pode baní-lo e invocar outro Vassalo do seu cemitério que não seja outra cópia dele. Ou seja, você faz a normal suma do Ideia, Ideia traz um Eidos, e aí você pode tributar os dois pra invocar um Mega Monarca. E aí no próximo turno você pode banir o Eidos pra invocar uma ideia do cemitério, e ativar o efeito de ideia trazendo outro Eidos. E Eidos vai permitir que você faça mais uma invocação tributo, e dessa vez, sem gastar a normal suma. Ou seja, você pode invocar dois Monarcas no mesmo turno dessa forma. Esses dois são divinos. E eu falhei em perceber isso quando montei o deck pela primeira vez, mas o Ideia é nível 1, então você não precisa nem gastar a normal suma desde o começo se você conseguir trazer ele com uma For One. Que eu certamente vou estar adicionado a esse deck. Spells, 3 Pandit e Monarchs, é uma trade-in pra esse deck. E pensando bem, a trade-in original até que podia cair bem aqui. Mas enfim, você descarta uma carta Monarca e puxa duas cartas. E quando ela tá no cemitério, você pode baní-la, mostrar 3 cartas Monarca do seu deck pro seu oponente, ele escolhe uma pra vir pra sua mão, e as outras se misturam de volta no deck. Ao contrário de Galaxy Cyclone, Breakthrough Skill e etc, você não precisa esperar um turno pra ativar esse efeito, mas só pode usar ele uma vez por turno. Essa é uma das duas cartas que você vai querer mandar pro cemitério com a Aether ou o Eryx. 2 Rota pra poder buscar o Ideia, eu devo tirar uma delas pra colocar um One For One. 3 Tenacity of the Monarchs, você revela um monstro Monarca na sua mão, e aí pode buscar qualquer carta Monarca do seu deck. E você só pode usar ela uma vez por turno. A maneira mais simples de usar o segundo efeito da Pandit e Monarchs é revelar 3 dessa aqui. Aí seu oponente não vai ter escolha, você te entregar uma, e aí você pode buscar qualquer outra carta que quiser, desde que tenha um Monarca na mão pra revelar. E aí com ela no cemitério, ela serve de munição pra Aether e pra The Original Monarch. 3 The Monarch Stormfort, pra invocar um Monarca tributando os monstros do oponente. Só um detalhe, é uma Quick Play, o que significa que você pode ativar no turno do oponente, mas isso não significa que se você ativar no turno do oponente, você vai poder invocar qualquer Monarca na hora, sacrificando um monstro do oponente. Essa carta não habilita invocação nenhuma, ela só permite que se você puder invocar, você use um monstro do oponente. Pra poder ativar ela no turno do oponente e então sacrificar um monstro pra invocar no turno do oponente, você vai precisar ter ou a Scalation of the Monarchs ativada, ou uma Aether na mão, porque ela se invoca sozinha no turno do oponente. 2 March of the Monarchs, pra proteger os seus Monarcas de destruição e de serem alvos. 2 Return of the Monarchs, pra quando você invocar um Monarca você poder buscar outro. E 2 Dominion of the Legendary Monarchs, pra poder ajudar seus Mega Monarchs a serem invocados, ajudar eles a passarem por cima de monstros maiores e travar o extra deck do oponente. Muito bom. Pra terminar, as Traps. 3 The Original Monarchs. Essa é a outra carta que você vai querer mandar pro cemitério com a Aetheral Eragos, e também é a melhor pra descartar com Pandit Monarchs. Ela tem efeitos no campo e no cemitério. No campo, ela funciona como um mini Daigostu Emerald. Você pode botar 2 cartas Monarchs do seu cemitério pro deck e puxar 1 carta. Mas o efeito que vale mesmo é o do cemitério. Você pode banir outra carta Monarchs do seu cemitério e invocar essa carta como um monstro normal. E ela não conta como armadilha quando invocada desse jeito, então seu oponente não pode matar com tufão. Mas você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Ainda assim, é uma carta perfeita pra te conseguir Tribute Folder pra um Monarcha. Sem extra, porque eu uso os suportes de Monarcha que impedem o uso dele. Tem variações que não usam essas cartas, e aí elas tem um deck adicionado pra aproveitar. Tem a variação com o Mega Zaborg, que também usa o extra. Enfim, tem várias formas de jogar com Monarcha. Eu prefiro essa mais pura mesmo. Enfim, Monarchas agora são meta e tão botando pra Torá. Você pode ver alguns dos meus duelos com esse deck no Grid Duos que foi postado junto com essa Recipe. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e... Dan Endo.